Foram 91 milímetros em cerca de duas horas na tarde do domingo. A chuva veio acompanhada de vento que chegou a derrubar estruturas e algumas árvores. Nesta imagem de uma câmera de monitoramento, o vento arrastou os contêineres de lixo na avenida Júlio Assis Cavalheiro. Na manhã desta segunda-feira, o município ainda trabalhava na limpeza de ruas e desobstrução de alguns bueiros. O prefeito Kleber Fontana também acompanhou os trabalhos. Iniciamos agora uma força-tarefa para identificar todos os pontos de alagamento. E como aqui na União da Vitória, onde nós estamos, nós vamos fazer a troca da galeria, tirando tubos de 40, de 60 e colocando tubos de 80, de 1 metro, 1 metro e meio, se for necessário. Isso o planejamento é que está cuidando para avaliar certinho. E claro, a cidade que está crescendo, uma cidade que cada vez mais tem obras, tem telhados, tem asfalto, tem passeios. Então, a água não infiltra mais, ela corre e essas galerias que são de muitos anos não estão mais suportando. O prefeito também afirmou que o município vai iniciar um trabalho de fiscalização e também de troca de algumas galerias, principalmente na região central. Dois trabalhos, é a troca de galerias ou a construção de novas galerias, auxiliares já existentes. E também vamos iniciar um trabalho de fiscalização, porque tem muita galeria assoreada, em função de obras que jogam resto de areia, resto de concreto, entulho dentro das bocas de lobo, está trancando, loteamentos também que têm despejado um volume de terra muito grande nas galerias, isso também vai assoreando. E a cobrança da lei municipal, que institui que toda obra acima de 130 metros quadrados, ela tem que captar um pouco da água. Então, vamos pôr uma caixa de água, uma cisterna, alguma coisa assim, para aquela primeira chuva não vá se somar à enxurrada. O cidadão tem que segurar ela dentro do seu terreno, depois vai soltando gradativamente. Isso nós vamos cobrar, porque é uma lei já existente.